MÚSICA 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 I was poor, I was weak I was the definition of the spiritually Bankrupt conditions so we need... Então, e valer as boas-vindas aos nossos visitantes, está bem? Um leque de intervenção bastante amplo. Nós trabalhamos na área da toxicodependência, do alcoolismo, no combate, portanto, naquilo que diz respeito à reabilitação e prevenção, tanto da toxicodependência como do alcoolismo, mas também trabalhamos na área do apoio social, do acolhimento e da reeducação dos jovens e crianças em situação difícil. Este espaço aqui é uma escola que nasceu, pois, da necessidade que vimos das crianças a necessitar de um ensino especial pela situação social em que se encontravam, não é? Porque as crianças que vêm a remar, que são crianças que vivem em famílias difíceis, com dificuldades económicas e com um ambiente familiar também complexo, não é? Então, visto esse ponto, achamos a necessidade de ter a nossa própria escola e queremos, então, apresentar uma dança para vos trouxer. O general mandou bater os pés por os pés, mandou tocar com as mãos no chão, o general mandou ficar e ver, mandou fazer a volta, 4, 2, 3, 4, a matar e fazer, 4, 3, 2, 1, Vamos dar respostas e vamos poder orientar, vamos poder ter uma ligação mais estreita com o serviço que é feito aqui e com a direção da Aremar. O grande objetivo desta visita de trabalho é exatamente conhecer as vossas dificuldades, até em que termos nós podemos ir apoiando e outros setores também poderão ser orientados ou poderão ser notificados para prestarmos uma melhor atenção. Precisamos de cuidar mais dela e melhor fazer por elas também. Então, juntos somos, seremos mais capazes. Então, estamos aqui para disfarçar esta nossa pretensão. O Alexandre já bem disse, nós estamos aqui para trabalhar também. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.